Que coisa linda, acabou? Agora vamos deita assim, três vezes lá, vamos deita. Ó, que coisa mais linda. Deixa eu ver, três branquinhos, cadê o outro? Um, dois, três. Esse aqui, coitadinho, tá sufocado. Não, não pode. Coitadinho, ó. Não, assim, o cinco, é assim. Agora esse que tá. Isso, vamos ajeitar o cinco assim. Isso, aqui. Vem aqui a tetinha da mamãe, tá aqui. Aqui, ó. Cinco. Aqui. Não. Vem pra todo mundo. Você fica embaixo, deixa eu ver. Aqui, fica aqui embaixo. Pega aqui embaixo. E você pega aqui essa teta. Aí, aí. Ih, ih, ah, ah, ah. Pega embaixo, ó, coitadinho. Ó, meu Deus do céu.